Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Juntando os Pedaços, da Jennifer Neven, que é o mais novo livro dela, que eu já entrevistei essa autora aqui no canal. Se você ainda não viu esse vídeo, assiste lá, eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição. Esse livro aqui fala sobre a Libby e sobre o Jack, que são dois adolescentes, que eles são totalmente diferentes, só que os dois têm problemas. A Libby, ela foi a adolescente mais gorda dos Estados Unidos e ela sofreu muito com isso, ela ficou muito tempo sem ir pra escola, ela ficou muito tempo sem sair de casa, ela ficou internada. Jogaram muito hate em cima dela, ela tipo... Eu não sei como é que essa menina aqui não estava em Por Lugares Incríveis, que fala sobre depressão. Ela continua sendo gorda, porém ela não é obesa, ela não é mais num risco assim, que realmente prejudicaria muito a saúde dela. E ela aprendeu a lidar com as pessoas usando meio que o sarcasmo e o senso de humor, e ela também não liga muito pro que os outros estão pensando, ela simplesmente vai lá e faz. Então, ela é uma personagem muito forte, muito leal, e ela é incrível. Porém, de outro ponto de vista, temos o quê? O Jack, que é um personagem que é extremamente idiota, desnecessário, que eu não gostei dele. O Jack, ele sofre de um problema que eu não sei pronunciar, mas é um problema que ele não consegue reconhecer rostos. E esse livro começa mais ou menos ali quando a Libby, ela meio que está decidindo que ela está voltando para a escola, e que ela já passou pelos problemas, ela está meio que lidando com isso e está superando, e em contraponto, o Jack continua sendo idiota e continua sendo o Jack, e ele vai vivendo por aí. E como a gente já aprendeu em praticamente todos os livros que se passam nesse período escolar, você sabe que a escola não é um lugar muito bom e que não é um lugar muito proveitoso e que as pessoas vão te ajudar. A escola é o lugar em que você vai mais se ferrar na sua vida inteira, e as pessoas estão lá para te botar para baixo e para acabar com a sua vida. Basicamente, essa é a função da escola. E nesse livro não é diferente porque a Libby, ela vai para a escola e as pessoas, elas começam a tratar ela muito mal, ela sofre muito bullying, as pessoas, elas ficam claramente encarando ela. E o começo do livro em si, eu gostei muito, porque você vai descobrindo um pouco sobre a história da Libby, vai descobrindo um pouco sobre a história da Jack. O Jack, assim, não é tão interessante quanto a Libby, mas a Libby, ela tem várias crises existenciais que ela começa a ficar meio se questionando sobre o mundo, sobre a vida, sobre o que vai dar certo, sobre o que não vai. Eu acho essas coisas, assim, muito legais, porque eu me identifico, porque eu sou muito assim também. Só que o livro começa a desandar quando o Libby encontra a Jack, e Jack basicamente estraga a vida da Libby. Resumindo, o personagem de Jack, ele é o que faz o bullying e depois ele quer se redimir, e a coitada da Libby, ela aceita, e ela aceita as desculpas dele, mesmo não sendo 100% verdadeiros, porque você vendo do ponto de vista dele, você percebe que ele está sendo falso. Mas isso é um outro ponto a ser questionado, que podemos discutir isso nos comentários, caso você já tenha lido esse livro. E se você já está ligando os pontinhos, você sabe que temos aí escola, temos personagens adolescentes, temos dois pontos de vistas, temos Jennifer Neven, e temos um possível romance, que é Jack e Libby. E sim, o romance acontece. Eu achei o livro em si muito legal, porque ele tem uma mensagem muito boa, e é uma coisa que realmente tem que se pensar, que é sobre a questão da gordofobia. Não adianta nada a pessoa falar que ela não tem preconceito perante ao peso da outra pessoa, do seu coleguinha, se quando você tiver que fazer alguma coisa com aquela pessoa, você não vai fazer, ou então você vai preferir não fazer. Isso seja você ficar, namorar, casar, fazer um trabalho de escola, ser amigo, não sei. Qualquer relacionamento que envolva as pessoas mais gordas, e a pessoa que tem preconceito vai querer fugir disso. E esse livro fala muito bem disso, porque é do ponto de vista da Libby, que está sofrendo a gordofobia, e também tem o ponto de vista do Jack, que é um garoto claramente gordofóbico, só que ele é desse tipo que fala assim, não, lógico que eu não sou gordofóbico, olha aqui como eu estou andando com a Libby, e nós estamos super legais, só que quando tem pessoas na frente, ele não é amigo dela. Então assim, é um caso a se pensar. Ao longo do livro inteiro, a Libby vai sofrer muita gordofobia, e você chega a ficar muito angustiado, você vai querer socar a cara de todo mundo, e ao longo do livro, ela vai evoluindo e vai mostrando para as pessoas que o que importa, na verdade, é o que ela tem dentro, e não o peso dela em si. Até porque o Jack é uma pessoa magra, e ele é totalmente ridículo, idiota e desnecessário. Então esse livro em si, ele meio que tem uma mensagem, ele tenta realmente ajudar as pessoas, enquanto do Por Lugares Incríveis, algumas pessoas sofreram muito quando terminaram, porque, sinceramente, Por Lugares Incríveis não é um livro tão bom assim, quando você está na bed, ou então quando você está em depressão. Porque meio que Por Lugares Incríveis, querendo ou não, ele pode te afundar mais ainda, caso você tenha uma outra interpretação, digamos assim. Até porque o livro, ele é de livre de interpretação, então você interpreta do jeito que você quiser. Então tem gente que acha que o livro é muito bom, e tem gente que acha que o livro é muito ruim, nesse sentido de ajuda. Já no Juntando os Pedaços, eu não vi muita dessa dualidade, em que as pessoas podem ficar muito na bed, ou então muito felizes. Eu acho que ele é meio termo, e mostra que realmente o mundo é um péssimo lugar para se ver, ser humanos são horríveis, mas que mesmo assim, você consegue viver, e você consegue mostrar para as pessoas que você consegue fazer tudo o que elas podem. Eu daria com certeza 5 estrelas para esse livro, porque eu gostei muito, só que temos o Jack, e também temos a romantização da Libby com o Jack, e que os dois não se encaixam nada. Eu não gostei dele, se tirasse o Jack, eu daria as 1 estrelas, então eu dei 4 lá no Scooby. Mas enfim, essa foi a minha opinião. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou. Também me diga o que você acha sobre Por Lugares Incríveis, se você concorda com isso que eu falei, e também vê lá a entrevista que eu fiz com a Jennifer Niven. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!